Mesmo após a chegada da Força Nacional, o Rio Grande do Norte segue sob ataques e registra o terceiro dia de violência. O Ministério da Justiça autorizou a intervenção nos presídios do Estado. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com a portaria, o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Estado do Rio Grande do Norte deve atuar pelo período de 30 dias. A operação vai coordenar os serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos. A medida vai contar com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e da segurança pública do Estado. E apesar de todo o esforço para garantir a proteção, o Rio Grande do Norte teve a terceira noite madrugada de violência, com ataques na capital, Natal, e em pelo menos outras cinco cidades. Logo cedo, um ônibus foi atacado por criminosos no bairro Guarapés, na zona oeste de Natal. Os bandidos abordaram motorista e passageiros da linha 599 determinaram que eles saíssem do veículo e, na sequência, atearam fogo no veículo. Após o episódio, o sindicato que representa os motoristas de ônibus informou que suspenderia a saída de novos veículos das garagens. A operação de trens urbanos da capital também foi suspensa pela Companhia Brasileira de Trens, depois que criminosos atacaram uma estação no bairro Nova Natal e colocaram obstáculos sobre a linha férrea em vários pontos. Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte tem sido alvo de ataques violentos orquestrados por uma organização criminosa, que supostamente protesta contra as condições dos presos nas penitenciárias. Os criminosos atiraram e atearam fogo em prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos em cerca de 30 cidades do estado. Segundo a polícia, até esta manhã, as operações para combater os ataques tiveram 57 suspeitos presos e cerca de 15 armas de fogo e 26 artefatos explosivos foram apreendidos, além de drogas e munições. Legenda Adriana Zanotto